A importância da base aérea para Anápolis já se vê pela quantidade de monumentos espalhados na cidade. Esse caça fica na Praça Americana do Brasil, carinhosamente chamada pelos anapolinos de Praça do Avião. Esse outro está na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, na entrada da Vila dos Sargentos da Aeronáutica. E o mais conhecido até virou ponto turístico, o da BR-414, que fica na entrada da base. No final da década de 60, a Força Aérea Brasileira iniciou estudos para a formação de uma unidade de interceptação aérea, com o objetivo de preservar a soberania do espaço aéreo do país, e especialmente da capital, Brasília. Com posição geográfica ideal, a cidade de Anápolis foi escolhida para o projeto. A construção começou em 9 de fevereiro de 1970, e a base se tornou operacional em 23 de agosto de 1972. Mas de acordo com o historiador Jairo Leite, a base quase foi construída em outro lugar. Anápolis não estava sendo cogitada, era ali no entorno de Brasília, Lusiânia, se pensou, né? E chegaram a vir aqui em Anápolis, o alto comando. Aqui nós tínhamos a Associação Comercial e Industrial de Anápolis, que era muito pujante, era empresário, que com a inauguração de Brasília, Anápolis entrou em decadência um pouco financeira, econômica, e eles estavam querendo trazer algumas oportunidades aqui. E como não tinha chance de vir para Anápolis, acabou que foi pensado, vamos trazer esse alto comando aqui. Oito pilotos brasileiros embarcaram em maio de 1972 para a base aérea de Dijon, na França. Eles foram os escolhidos para conhecerem a aeronave que iria ser usada na proteção do Brasil. Mais tarde, seriam os responsáveis por transmitir a experiência às próximas gerações de pilotos. Os primeiros supersônios chegam na cidade de Anápolis e essa estrutura vem com a estrutura também das vilas militares, que nós temos a vila dos oficiais, a vila dos sargentos ali no Anápolis City, né? Então, economicamente, foi bom para Anápolis. A base aérea foi um divisor de águas na segurança nacional. Hoje a base aérea desempenha uma função muito importante na proteção de Brasília, que é uma base estrategicamente planejada para ficar próximo de Brasília e fazer a defesa aérea da região e dos entornos. Dois aviões supersônicos ficam de prontidão o tempo todo, como diz a linguagem militar. Em alerta, 24 horas por dia, sempre com as equipes a postos para qualquer situação de emergência. Da base aérea em Anápolis ao plano piloto em Brasília, são 162 quilômetros. Os caças do Esquadrão de Defesa Aérea levam cerca de 10 minutos para chegar na capital federal. Isso contando o tempo de sair do hangar, decolagem e voo. A gente tem que estar preparado o tempo todo, né? As nossas aeronaves estão aqui o tempo todo prontas. A gente está aqui no momento de entretenimento e a aeronave Cacete às vezes 90 foi acionada. O piloto, junto com a sua equipe de apoio, ele se prepara e decola com o avião para cumprir a missão, que às vezes ele não sabe nem o que é. A missão ele vai descobrir quando ele já estiver em voo. Em 1972, foi ativado o núcleo da primeira ala de defesa aérea. Por isso, foi necessário construir a pista de pouso e decolagem da base aérea. Na época, a aeronave que iria operar aqui já tinha sido escolhida. O Mirage F3. E, inclusive, esse foi o primeiro caça a pousar em solo anapolino. O Mirage se tornou o símbolo da base. Tanto que esse aqui é uma relíquia e fica em exposição em datas especiais na unidade militar. Com o passar do tempo, vieram novas tecnologias e os F3 foram aposentados. A base aérea de Anápolis já opera o moderno Gripen, de tecnologia sueca. São aeronaves que conseguem alcançar uma velocidade de 2.400 km por hora. Com 4,5 metros de altura e 14 metros de comprimento, o F39 Gripen é reconhecido pela eficiência, baixo custo de operação, alta disponibilidade e capacidade tecnológica avançada. Mas o trabalho da Força Aérea Brasileira vai além de ter caças supersônicos. Os militares fazem um trabalho de excelência para proteger florestas e combater o tráfico de drogas. Todas as missões que decolam, que têm um interesse de inteligência, têm que fazer algum levantamento de dados, essas missões conseguem decolar de maneira antecipada e fazer um reconhecimento da área onde a gente vai poder operar. E elas trazem informações importantes para que a gente possa fazer um planejamento de ações futuras. Então, tudo aquilo que a gente vê que resulta em apreensão de drogas, por exemplo, é resultado de um voo que teve com o Eco 99, com o R99, que levantou informações que foi possível chegar nesse estado final desejado. Em Anápolis ficam também alguns aviões KC 390. É gigante! O maior avião desenvolvido e produzido no hemisfério sul e um orgulho da indústria aeronáutica brasileira. Segundo a FAB, a aeronave pode transportar até 26 toneladas de carga a uma velocidade de aproximadamente 700 km por hora e pode ser reabastecido durante o voo. Tem 34 metros de comprimento, por 35 da ponta de uma asa à outra. Além disso, tem capacidade para 80 passageiros e condições de lançar 64 paraquedistas devidamente equipados e mochilados. É considerada uma aeronave multimissão. Pode ser usada em diversas situações. A base aérea abre os portões para visitação em setembro. Milhares de pessoas passam pela unidade militar. A programação é variada e inclui visitação a aeronaves, apresentações aéreas com caças. O evento é pensado para que venham a família com as crianças. Então nós temos ali uma área Kids, ali dentro do hangar. Temos os estandes institucionais de vários esquadrões também. É uma oportunidade única no ano de a gente poder conhecer a base aérea aqui de Anápolis, conhecer o novo caça Gripen e trazer a criançada para ver coisas que a gente só vê na televisão. A paixão da nossa família é avião, né? E o pequenininho está seguindo. O que vocês estão achando aqui dos portões abertos? Ah, é muito legal, né? Os aviões voando. Legal. Nós vimos aí o paraquedismo, vimos a apresentação da Esquadrilha Fox, vamos ter a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Então tem aí para todos os públicos. Mas você sabia que já teve famoso que voou num avião supersônico? Alguns civis tiveram a oportunidade de voar nesses caças. Um deles foi o campeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Em março de 1989, Senna foi recebido aqui na base aérea e fez um voo supersônico quebrando a velocidade do som. Senna foi tão importante para a história que o piloto deixou um legado e foi até homenageado pelos militares com uma pintura estilizada nesse Mirage F2000. As fotos mostram Senna já dentro da aeronave. Um momento único. Quem não se lembra de fevereiro de 2020? O mundo começava a entrar numa pandemia, a do coronavírus. O epicentro do surto foi em Wuhan, na China. Foi organizada uma operação para resgatar 34 brasileiros que estavam na cidade onde tudo começou. Foram utilizados dois aviões da FAB para o transporte. Eles foram recebidos na base aérea de Anápolis. Os repatriados permaneceram em quarentena por 18 dias no hotel de trânsito, que foi especialmente preparado para a operação. A tripulação que participou do resgate também cumpriu o período de quarentena. Já são 51 anos em operação. A base aérea de Anápolis faz parte da história. E é só Goiás que tem. A base aérea de Anápolis faz parte da história.